O abecedário em tempos de progressismo é uma crônica de Paulo Pozonoff. É curtinha e foi inspirada num texto de Milor Fernandes e começa assim. O A, que já reclamou por ganhar menos do que o O, hoje teme ser substituído pelo X. O B pede reparação histórica por ser sempre o pior lado do disco. O C às vezes faz a transição para virar C cedilha. O D reclama de gordofobia. O E ganhou na justiça direito a hora extra nas palavras neutres. De bracinhos abertos, o F expressa toda sua indignação feminista. O G reinava sozinho, mas agora divide espaço com o L, o B, o T, o I e até o mais. O H, que um dia foi usado para reforçar a masculinidade, hoje não tem voz. O H decidiu assistir a essa balbúrdia toda sentada. Símbolo fálico de uma sociedade patriarcal, o I maiúsculo foi devidamente cancelado. O J é anzol para pegar quem cai no discurso progressista. O K se reproduz às gargalhadas. Quando se sente minúsculo, o L acusa o I maiúsculo de apropriação cultural. O M é um camelo. Se fosse dromedário, seria N. O O, careca, fica boquiaberto quando chamam de opressor. O P, da vida, abriu agora mesmo o Twitter para xingar qualquer coisa. O Q, quer cotas para queers. O R, precisa da companhia do S para rir. O S, aliás, fundou uma ONG pela volta dos plural. O T está transtornado. O U, descubro nesse momento, é a letra mais inexpressiva do alfabeto. O V, é vice, é versa, e ao se casar consigo mesmo, virou o W. Para o X, o gênero é uma construção social. E o Y não sabe se segue à esquerda ou à direita. O Z, diante do debate progressista, vira para o lado e... Para nós, é apenas o tentar. O resto não é da nossa conta. T.S. Elliot.